No próximo capítulo da novela, A Caverna Encantada. Com a liderança de Pedro, o grupo Luízes ganha um novo nome e perfil. Gabriel provoca César, citando diversos elogios de Pilar. Lavínia aplica laxante em um pedaço de bolo destinado a Ana. Dalete pega o bolo das mãos de Lavínia, e diz que o doce é da Norma. Prestes a se formar no curso de detetive, Elisa pergunta para Benjamim e Nina, por que Ana passa tanto tempo na biblioteca? Um funcionário dos pais da Lavínia, entrega uma cópia idêntica do carimbo da biblioteca. Elisa comenta com Norma, que acredita que há uma passagem secreta na biblioteca, mas a diretora não acredita. Norma come o bolo com laxante e passa mal. Com flores em mãos, César se declara para Pilar. Uma pessoa de capa preta, consegue entrar na caverna encantada. Aplausos 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 Aplausos